Olá amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. Uma partida amistosa que também é um duelo de gigantes. Promessa de um grande jogo hoje. De certa forma, dá para a gente dizer que voltaremos aos tempos românticos do futebol. Muitas equipes tinham mais preocupações ofensivas do que defensivas. Esse é um jogo mais solto, um jogo mais leve, um festival de gols para você narrar, viu? Apita o árbitro e começa a partida. Lucas. Sabe. Cai cedo. Desarmou o adversário e saiu com ela. Luiz Alberto. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Inicite. Meteu ali pela direita. Fez o lançamento para frente. Olha a chance. Ele consegue afastar a bola na hora certa. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho. Às vezes é só mais longo e continua difícil. Mas do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas, o jeito é mesmo abrir o jogo para ver se acontece alguma coisa. Recebe, Lucas. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Sabe. E ainda no 0 a 0. Mandou um balão lá para frente. E o time perde a bola no ataque. Jogou a bola lá para frente. E ele chega bem para acabar com o ataque. Lucas. E ele perdeu o domínio da bola. 30 minutos de jogo. Ilicite. A posição é boa. Meteu o bico lá para frente. Sabe. Sabe. Lucas. Meteu um bico nela. Lá para frente. Será que não vai ter uma alma caridosa em campo para tirar o zero do placar? Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Eles estão tocando a bola, mas não chegam na área. Sabe. Ilicite. Luiz Alberto. Imóvel. Ilicite. Ilicite. Vai se mandando ali pelo lado direito. E o juiz aponta o centro de campo e termina o primeiro tempo. É uma ótima atuação coletiva e táctica do time. Que mandou a menor chance para a diversão. Zero a zero. Vamos para os 45 minutos finais. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Ilicite. Sabe. Agora Radu. Sabe. Procurou alguém ali na frente. O juiz está marcando a falta. Lançamento por entre a defesa. Este é Radu. Luiz Alberto. Lucas. Ih, rapaz. Vai ser difícil de ver gol aqui hoje, hein. Agora é a vez de Caicedo. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Alguém tem que aparecer ali na direita para ajudar a completar a jogada. Sabe. Jogou na frente para ver o que dá. Chegou bem. Recuperou a bola. Em termos de ataque, não tem muito o que dizer, né, Mourão? Joguinho amarrado esse, hein. É sempre um prazer acompanhar o jogo com você, Milton. Ainda mais esse. Mas é uma pena que o cara preparou dancinha, fez tudo bonitinho e ensaiou. Mano, vai ter gol para ter essa dancinha, né. Lá vem ele pela direita. Chegou na marcação e recuperou a bola. Inverteu o jogo lá para o outro lado. Luiz Alberto. Correu com a bola dominada. E a bola chegou nele. O cara está dentro da área, cheio de opção de passe, e resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser... Ih, que lugar de perder a bola. Passe para frente. Lá vem a batida. E é gol! Será que esse foi o gol da vitória? Só tinha uma coisa que ele podia fazer e ele fez. É para quem sabe, é para quem pode. É para quem sabe, é para quem sabe, é para quem sabe, é para quem sabe, mikinha. كون pokutou. É para quem sabe o quel recommending. Para quem sabe o queijo. Está inaugurado o marcador Olha, eu até queria ter o salário do técnico e desse time dos jogadores também Mas eu não queria estar na pele dele agora E se ele manda os caras pressionarem lá na frente e toma um gol na saída no contra-golpe? E se ele manda o time recuar e também leva o gol? Qualquer decisão pode ser um desastre, porque tem muito tempo de jogo ainda Bola enfiada pelo meio da defesa Eles não sentaram em cima da vantagem, estão buscando o jogo, querendo mais gol Tentou o passe Chegou o Portanto, olha Lulic A Atalanta precisa reagir, reagir logo A Zaga estava esperta no lance Quando ele tentou fazer o giro já tinha alguém em cima dele Ele chega para fazer o corte Alguém precisa avisar que está acabando o jogo Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente Aí ele pensou, vou botar o cara para correr Zabitz cruza Mandou a bomba Ele mandou a bola para frente Acabou, fim de jogo Mesmo com a defesa jogando bem Eles perderam, 1x0 O jogo cheirava empate Mas uma bobeada no segundo tempo Custou muito caro para ele Antes de encerrar Queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting Pela ação